E aí, dá-me só o que esperan de que não se entende o namor Sou eu, pelo que não se entende para que servimos o namor Uma parte de você me quer sentada e espera por um beijo meu Eu encontro o seu rosto num semblante tão sedoso Incondível, receptível aos carinhos de Deus Por outro lado, nem mesmo nos arrependemos Por não haver cumplicidade Mas assim como todo amor é importante a amizade É importante, a verdade É importante, a amizade Não me deram uma ilusão Mas a solidão, o sonho perdido não faz sentido Tenha o meu corpo aqui como seu abrigo Você não me deve nada por trancar a porta do meu coração Mas o quanto tempo passa, fica e espera uma multidão A aflição está estampada, será que Deus quis esse mundo assim? Ligando esses dois sentimentos, eu quero te fazer feliz Ligando nossos sentimentos, eu quero ser feliz Ligando nossos sentimentos, eu quero te fazer 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 feliz Para nada nos afastar, direi aos outros que está tudo bem Quero você como ninguém Você não me deve nada por fechar as portas do meu coração Mesmo quando o tempo passa, fica ou a espera, uma multidão sonhou Será que Deus quiser esse mundo assim? Nosso sentimento, quero te fazer feliz Unido, nosso sentimento, eu quero ser feliz Da complexidade, eu quero ser feliz Eu quero ser feliz De fazer